Música Alô meu povo, estou chegando agora aqui na Modelo Multimarques Aqui na Vida Transbrasiliana, você está pelo do Vico Olha só, sabe aquele modelo de carro que você sempre sonhou em comprar e adquirir Em ter na sua garagem, que caba no seu bolso? Você encontra aqui, aqui você vai realizar o seu sonho Vem comigo E o mais legal ainda, mostra esse time aqui Uma das melhores equipes de seminovos e novos do Brasil Aquela equipe que entende realmente de carros e vai poder te ajudar com segurança e tranquilidade Então meu amigo, na hora de você comprar um modelo de seu sonho Modelo Multimarques Vem comigo, quero mostrar novamente esta equipe que você conhece Com certeza você conhece a equipe que está aqui, olha só Viu? Então vem para cá, o telefone está no vídeo Venha para o Modelo Multimarques E claro, o Nivaldo, esse tênis de carro O Nivaldo tem um recado e tem umas ofertas para você Não é? Bom dia Nivaldo! Bom dia Beto Brasil, bom dia a todos vocês que estão nos assistindo através do canal Bandeirantes O maior canal de comunicação do estado de Goiás Estamos aqui na Avenida Transbrasiliana para apresentar para vocês Carros, modelo Multimarques É isso aí, coloca na sua cabeça Modelo Multimarques, a melhor loja de automóveis de Goiânia Não perca tempo, corra para cá Temos as melhores promoções Os melhores carros, carros revisados, higienizados E com aquela qualidade que você já conhece Então pensou em carro? Pensou? Modelo Multimarques